Suícoo! O dedo! Caraca, o 15 foi falar, começou e ele falou soletrou, aí ele bugou no meio. Eu falei suícoo. Gostei. Nova frase. Vou fazer um teste, o segundo teste aqui do 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 laboratório de teste. É o primeiro teste? Não, isso aí é normal já. Qual que é o teste? Sai de gota? Não. É um item assim, conhecido como Crown of the Shattered Queen, conhece? Ah, mano. Ah, mano, ele vai mandar, ele mandou, ele mandou ao vivo na minha cara aqui, velho. Não, vai lá, vai na fé. Não, esse é o segundo teste ainda. É o segundo teste, o primeiro já foi feito em solo kill já. Ah, acabou a lane já. Perdeu. Perdeu. Estou no meu elemento, contra o naval. Ah, ai 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 ai. Entra no mato. Sai do mato. Peguei. Ah, mano, silêncio. Silêncio e trabalho. Caralho, ganha uma lane. Ganha uma lane? É isso, let's go. Eu quase veio TP aí, mas vocês tavam ganhando. Quase veio TP, velho, que isso? Não, eu ia, eu ia. TP ela veio um da Kali. Eu ta bom, confio. Tô com medo de tomar um hook só, mas... Nós ninguém tem flash, então eu não tomo mais hook não. O Shaco me pingou porque eu peguei a kill, velho. Ah, mas que certo, horrível, ruim. Mano, mas que certo nós tem ignite. Não, agora você ta mais que certo. Chaco ruim, horrível, podre. Chaco horrível, chaco podre. Chaco horrível, chaco podre. Nós ganha, nós ganha. Level 2 nós ganha. Independente da minha vida. Mentira. Oh, ta sem hook, hein. Só matar. Matou, acabou pros caras. Perdeu. Vou morrer. Matou. 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 Nossa, ele pegou level 2, parece que nem deu dano. Oh! Morre, desgraçado. Rapaz, eu não to telando não. Espero que vocês estejam ganhando. Não estou, rapaz. Aikenzen, por que que meu boneco não tem mobilidade? Tô telando top. Tô telando top, hein. Mas você não matava, não? Ignite ele que? Eu nem vi Ah, o Chaco cobrou, mas ele vai ser cobrado agora Ah, mas ele vai morrer também Eu não vi que ele tava tão low não Mano, ele matou a caixa? Ninguém mata a caixa né Nem sabia que isso era humanamente possível Que isso, o cara sabe onde o cara... Mano, por que o Chaco deu o que meio desuspeito né mano? Pô, o flash x-x-x meu tá bugado Não tá aparecendo em cima quanto tempo falta Pra dar o flash Acabou então, acaba a lane Acabou a lane? Nossa Parece uma outra partida mano Ah mano, eu não quero mais jogar Eu vou xingar o meu suporte velho Concordo É assim que funciona velho Alguma coisa deu errado, xinga o suporte Normalmente é o jungle né também Ah mano O jungle pegou a kill Não dá pra xingar Ah, mas eu também peguei a kill Pô, eu Vou xingar o mid Esse cara tá de brincadeira hein Esse Pyke aí tá achando que é festa Tá achando que tá na casa da mãe joando esse Pyke aí Eu tô meio bagulho do... Marambado Nossa ativou o xing ainda Acertou o que nesse maluco aí eu tô daivando hein Tudo nosso, nada, nada nosso, tudo deles O otimismo tá indigo assim Vai 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 vai, mata ele, mata ele, mata ele, dive, dive Tá bom Tá bom, vai ó, tá vendo Eu peguei a kill, não Não, mas eu não ia pegar, beleza Worth Foi worth na verdade, nem um pouco worth eu acho Foi o mais worth que dava É, dentre as possibilidades de todos os mundos Esse era o melhor posição De todos os mundos que tinha esse foi o mais worth Esse era o menos ou o worth Pô, o Luci pegou mano, deu o E pra frente, deu o Q nos minas Pegou no cara na pontinha E eu vou esperar que eu quero pegar esse E aí, será? Utou Bandeirantes Bandeirantes Kill de feia, velho Meu Deus, meu Deus Chaco de frente Nossa Kill de feia, velho Tem um UD e uns 5-0, velho É isso, Flamília É isso, tio Tem dois caras no time deles Que eu não mato, e um deles é esse UD aí Eu acho que ninguém mata Nem o time inteiro junto mata Pra ser bem sincero Ah, mata Ah, vamo ver Não agora, mas mata Agora, definitivamente, todo mundo junto morre Não vou brigar não, agora tem muito mínimo Não vou brigar não Eu sei, tô só É que você tá perdendo vida É que se não, eu tomar o Hulk E aí... Nossa, quase que eu não pego essa carta Ah, o cara quer brigar agora Acabei de falar que eu não quero brigar O cara quer brigar Tá de brincadeira Parece até que não tá na cal Ah, não Não sei, ri, eu gostei, gente Eu não faço muita coisa não, não Só me protege, primo Vai 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 morrer Eu vi sua vida Percebe-se Eu não tinha visto sua vida, eu só fui Nossa, agora que eu vi Nossa, agora que eu vi Que pecado Minhas runas, mano Eu tô sem life steal, velho Meeeeee, eu vim de frente a gente Segundo, eu vim de mais mana Bom, mano, não vai faltar, definitivamente Realmente Realmente Eu ainda tô buildando o Ghoul Tem de força aqui Ué Tu não vai fazer AP, não? Vai fazer híbrido? Não, agora Não, agora, cara Exploração passa na minha família Tchaaay Sabia que ia fazer híbrido Sabia que dava pra fazer híbrido aí É que eu sou inventor desse híbrido, não sei se você tá ligado Tem razão com você O que foi? Arruma shiiiim Nossa mano, assim, seria legal essa plat lane parada de fidar, né? Onde cê vê aí? Tava difícil Tá difícil? Tava muito difícil Tô vendo Dá um TP aqui pra nós Não dá Acabei de usar aí, cê viu que não foi das melhores usas Vocês viram atualização do TP que vai ter? Gente Que ele vai ter com nível? Não devia nem ter falado isso, né? Porque eu sou um usuário de TP e eu ficava tão feliz quando podia usar o TP Agora eu não posso mais usar pra nada Não pode, mano, o TP é inútil agora Ninguém vai usar TP pra nada Pior que vai, mano Isso que é um foda TP TP, velho Ah mano, mano, nananananananana Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Eu tô nem telando, mano Eu não quero mais jogar, tá? Quase peguei um neutralizado de 800 de gold aqui E você não quis pegar, né? Eu não quis pegar, não Não tava muito afim Meu amigo Eu não quero mais jogar O range desse e-book é meio... Meio bugado, né cara? Nossa, eu queria muito precisar de life steal, véi Ai 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 Como que eu acho que eles estão aqui? Guarda, guarda, tem guarda? Não tem guarda, não tem guarda. Pode dar cara, pode dar cara. Eu acho que eles eram pro base. Também acho. Eu estou sempre aberto a ideias. Minhas ideias. Tem um TP em 30. Se vocês quiserem um TP em flanco aí, bacana. Guarda avançado. Será que realmente vai atualizar o TP? Porque eu não sei, mano. Vai, vai. Olha como eu pego aqui no mid. Tô nem telando, hein? Tô telando o top aqui, ó. É, eu tô telando, mas você não pegou aqui. Nossa. Que abalo. Vamos ver se você pega de um jeito bonito. Vamos ver, tô telando o Lucy, hein. Hum. Vai pegar bem na pontinha do Q. É, ele nem castou na pontinha do Q. Uh, se o cara não tivesse dado barreira. Agora é melhor socorrer, hein. É, então. Fera aí que o... Tá colando... E eu não estou. Tem bastante gente aqui. Tem um Urgot aí. Eu vou... Opa! A Fera está perdido em tiroteio aqui. F pra vocês aí. Eu vou levar bot aqui. Tô no Talit. Ou não. Galerinha aí, mano. Akari Montage? Akari Montage? Um cara bom de Akari, mano. Você vai nisso aí? Não. Melhor decisão possível. Oh, eu vi um dó de skills, hein. Que eu tô cortando aqui as minhas telas aqui, né. Utei, rapaziada. Eu confio. Ué, por que que eu não tô? Olha lá, ó. Bandeirantes. Uh, bandeirantes. Eu tava lutando no Pyke. Nossa. Meu Deus. Ô, pai. Peguei Farming aqui, rapaziada. Peguei Farming. Tá boa. Tá boa. Tá, tá worth. Tá worth. Não, eu fechei meu item. Pra mim foi bom também. Peguei... O Out Farming do... Do EZ pelo Afed. Nice. Nice. Vai, primo. Dive esse cara aí. Tô telando. Dive é foda, né. Tiltinho. Tiltinho 5. A gente não brinca com esse cara, mano. Tem shoo de boa. É, e o Pyke? Mas o Pyke tá sem ult, mas... Esse cara aqui menos ruim, hein. Repita, o Pyke tá sem ult. Pyke tá morto. Pyke ruim, mano. Não acredito que a gente tá perdendo pra esse cara. Eu não entendi o que ele fez. Realmente achou que ia fazer alguma coisa. Não é possível, velho. O Pyke tá sem ult. Hum... Se pega esse nas vistas. Mas não faz nada. Não cura tudo, não, cara. Quer dar um trabalho. O Pyke tá no drag, né. Porque eu preciso roubar, né. Não, eles... Aida, eles não tão... Orgotinho! Orgotinho! Where are you? Meu Deus! 200 anos, né. Life's still dessa porra, mano. Não é mata, não é mata. O que vai que tá aqui? Ahaaaaa! Orgotinho! Tô forte, rapaziada. Tô muito forte. Tô grande. Tô grande. Rapaz... Surpresa! Eu não mato o Sword God. Uau! Isso não é uma grande surpresa pra mim, não. Não é uma grande surpresa, mas achei que eu matava. Eu queria ser meio malvado, mas... Meio melancólico. Não era pra ser uma surpresa. Meio melancólico, mas eu já sabia. Uts! Ah, mano. Eu acho que... Só de ser um Orgotinho não é muito tua culpa, não. Tô telando, hein. Vai. Montagem. Dá e vai. Ah, não tem skill. Não tem skill. É. É. Nossa. Out do Heimer, é a out do Deus. Cagou tudo no farm. Ah, não. Cagou não. Bateu no hit. No hit. No solet. Bateu no hit certo. Bateu no hit certo, mano. Que beleza. Utei no mid, hein. Nossa, eu tenho muito mal. Cadê o... Fala da minha ult. Utei muito bem. Ganhei 25 de gold aqui. Ganhei 25 de gold. No mínimo acertei. Pegar assist aí, gold. F. F os dois. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, gente. Caralho, que balasco que eu dei no... Mano, eu tô... Tô muito baludo, velho. Tô muito baludo. Cara, não saiu o meu OK. E o Chaco não fez nada. Primo, primo. Barreira é roubada, mano. Barreira é muito roubada. Tô telando também. Ele flashou? Ele flashou. Me! Esquece tudo. Não foi. Tá bem que eu tava telando só metade. Ainda bem que você tomou só metade, viu. Eu também, eu também. Ah, me. Eu tô até. Utei, utei. Só matar. Ai, meu filho, acabou. Ué. Ai, minha catava morreu. Eu não quero. Eu não quero. Eu não acredito, velho. Meu Deus, eu tenho que flash e o cara healou, mano. Nossa senhora, que tristeza. Ah. Cara, eu fui o gado, primo. Que sabor dos pulgados. O gado é foda. Ah, mano. Infelizmente, o uga é mais forte do que eu. Uga, 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 uga. Vai, Juninho. Aqui, nossa, eu tô dando muito dano, velho. Mas, deu ruim. Deu muito ruim. Ah, mas eu tô com dois viva, então. Tô na Forge Perder. Tô muito grande, mas... Aqui deu muito azar, velho. Eu dk flash, o cara tava do lado ali. Deu heal, velho. My bad, Kenzão. Era pra mim estar contigo nessa hora. A gente ia matar os dois se eu tivesse aí. Eu mato os dois. Mano, sendo sincero, eu mato os dois solo, velho. Eu só... Me afobei, eu diria. Eu diria que me afobei. Aí, desumilde, mas tudo bem. Não. Desumilde, mas sincero. É, não. É desumilde, mas não tô falando que é mentira. É verdade, velho. Olha lá, olha o meu dano aqui, olha. Eu preciso acertar pra dar dano, né? Olha lá, olha. Realmente. Olha o balaço. Tá maluco. Cute. Exploração funciona na minha família. Quando quiser, então. Mentira, porque tem... Depende dos outros caras também. Não, a torre não é o cara que eu tava falando. Não, era o Pyke. Pyke vai me ficar aqui. Top 10 looks. Tô dando aí pra frente aqui. Vai fora, velho. Cara, eu tô morrendo aqui, primo. Rapaz. Ele puxou o Minion. Não, ele ia me puxar, eu acho. Acho que ele errou mesmo. Hum, se eu tiver... Ah, não. Eu peguei meu bad. Não, eu tenho... Eu peguei meu bad. Você vai me pôr, eu peguei meu bad. Nice. Que cara bom. Ai, que caras bocos, mano. Que cara bom, jogando de brinco, mano. De... De que? De que? Brinco. Esse cara que é bom dizer, velho. Calma aí. ai que eles não tem o heal mas eu acho que salvo, salvo sim é ninja e star sem tp da main já to chegando, deixa eu só atirar hoje caralho não preciso chegar não, relaxa sou o main exe aqui do meu bairro foi mal desumilde, brincadeira vou pegar o blue buff também to sem paciência rapaz o cara ta achando que ta mid que o pai tanca faltava um pouquinho nossa, que tristeza ala ala ai agora eu acho que tem um pra comprar aqui é aquilo né, se você não tem dinheiro pra comprar você mata o cara pra ganhar dinheiro pra comprar simples assim não é dificil o zequinho já chegando na tua mão hein quemzão chegando daqui a pouco é o que? o zeque taaaa daqui a pouco tem mais um juramento também só que eu vou fazer zeque primeiro pra dar mais dano faz tudo de dano ai mano que eu já tenho o self build aqui eu não vou nem fazer bagulho faz full dano quero mais dano mas eu já fiz o lari esquece olha o heimerdinger mortal sou lari falei herikari sou burro sou eletri será que rola um dive de qualidade ai? já ta rolando aqui ó e pra frente o que? não preciso nem do que não preciso nem do que não preciso nem do que ah e rapaz tá chovendo eu peguei a catapa feliz uuuuuh e ele deu o e mano se ele não deu o e uuuh acertei então não queria dizer nada não mas pingaram tua build ai o que você tem a dizer sobre isso? o cara ta buildando collector pra lucy como é que eu vou perder uma discussão pra um cara desse? eu achei gostei gostei humilde podia ter falado pior como é que eu perco uma discussão pra um cara desse? o cara é buildando collector pra lucy de segundo é é brincadeira viu brincadeira brincadeira de criança como é bom ta ignitado? ta na mão de deus ta na mão de deus ta na mão deus hahaha o dir caiu no meio da fight e não morreu morreu aqui ó uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii eiii benderan tu já tinha nessa nível cara não apareceu nem na tela é ó eu diria que encerrou um pouco nossa ta ai não morre daqui não sei eu diria que encerrou um pouco eiii i blindly teleporto on distances all the time eu tinha que fazer solare pra esse jogo mesmo né eu acho que não to tão errado porque o counter era é errado você não tá mano mas que tem que ser abusado né ah tá certo primo solar flare ou zones então no seu caso você tem que ser menos abusado zones haha eu acho que eu tenho que ser um pouquinho abusadamente fazer um rabadon 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 qual que é o item? ah eu vou fazer isso aqui se pá foda-se ai demônica em brinx cara ah faz eu concordo eu concordo ó meu ultimate agora acertei ult ó mandou dano que esse item que eu queria fazer? ah tá eu queria fazer isso aqui coraço eu queria fazer coraço haha pra chegar mais rápido e dar engage pro Kenzo né mano ta ai rapaz a gente precisa de dano né o cara sabe de algo oh vou dar um outro ataque só hein eu só haha cara mas pra não pegar kill mesmo né o cara lidera a arma foi haha eu falei eu falei vou dar um outro ataque só hein haha a gente foi pra te dar a kill mano eu acho que eu tinha até range mas eu preferi esperar de plashar né porque eu sabia né ah cara bom cara bom ób yo vou usar unitas velho ai ó aceitou a play toda se tivesse de zonas exatamente nunca critiquei pior é que eu não joguei tão mal assim de brawma pensei que eu ia jogar pior não cara bom de brawma ah os caras vendeu de ousar unitas haha acabou aaa saiu só o arno dan e